Fala família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma estreia voltada para o concurso da SUSEP do Rio Grande do Sul. Eu sou o professor Marcão e nessa aula de hoje você vai aprender um pouquinho do que nós ensinamos para milhares de alunos nossos que fazem parte do grupo dos 5% do grupo de alunos que fazem parte do nosso conteúdo pago é isso aí de uma forma rápida e simples você vai aprender raciocínio lógico para SUSEP para realmente passar no concurso é isso aí aqui o raciocínio lógico é direcionado é aquele raciocínio lógico que vai te levar ao topo que vai levá-los mais né resumindo a aprovação é isso aí aqui é de verdade então família sem lero lero sem queri queri corococó caneta e papel na mão sorrisão no rosto e simbora vamos lá repete aí na sua casa para cima deles é isso aí para cima deles e não deixe inimigo agir tá aqui ó juntos conseguiremos juntos somos mais fortes resumindo a parada somos uma família somos todos MPP antes de começarmos aí a quebrar né as questões da banca funda tech eu preciso trocar uma ideia com vocês é isso aí é o que eu sempre falo aqui nas aulas né você precisa muito mais que um curso você precisa de um método é isso aí você precisa muito mais que um curso você precisa de um método e aqui no matemática para passar você né comprando o nosso curso você terá acesso ao método MPP e o método MPP que é o método que vai te aprovar ele tem como base três técnicas tá legal rapidamente três técnicas a primeira delas é o método 250 é isso aí é o método dos 50 qual é o mantra MPP para o método dos 50 sublinhar para interpretar é isso aí interpretando a questão de forma correta você já tem aí meio caminho andado porque você já sabe ali qual é o assunto da questão né e você já sabe ali o que o problema está pedindo então você já tem ali 50 por cento da questão por isso que o nome é método 250 é isso aí segunda técnica MPP é a técnica R olha que legal que que significa esse R marcão é estudar revisar e exercitar ó estudar revisar e exercitar ó estudar revisar e exercitar então você colocando em prática esse ciclo estudar revisar e exercitar você acaba memorizando o que deve ser usado em cada tipo de probleminha resumindo você acaba memorizando ali os macetes é isso aí um aluno sem macete um aluno sem técnica numa prova eu sempre falo isso nas minhas aulas é igual um leão sem dente na savana uma hora será abatido não adianta uma hora será abatido por isso que você precisa muito mais que um curso você precisa de um método e isso você só encontra aqui no matemática para passar e para finalizar a terceira técnica é a técnica 2080 é isso aí a técnica 2080 deixa até eu sair daqui para você visualizar melhor a parada técnica técnica 2080 que que significa isso 20 por cento de teoria e 80 por cento de exercícios né então esse né eu falo sempre com o aluno que a terceira técnica é a cereja do bolo é o que faz dar certo método MPP porque tem teoria tem teoria mas a teoria aqui já é direcionada né então a gente não fica aqui perdendo tempo com aquele blá 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 que você encontra por aí na concorrência aqui resumindo nós vamos direto ao ponto né é o mínimo de teoria e o máximo de prática o máximo de exercícios porque não tem como você aprender raciocínio lógico matemática para concursos sem praticar sem exercícios benefícios legal então a junção disso tudo vai levá-los aonde você vai chegar aonde melhor dizendo no topo e o topo nada mais é que a sua a aprovação então família daqui a pouco você terá a oportunidade de virar essa chave né você você terá oportunidade de virar esse jogo e entrar de fato para o grupo dos cinco por cento legal finalzinho da aula eu vou falar do nosso curso específico da Suzete legal agora família sem ler leram sem querer querer cora cocó vamos direto ao ponto tá aí ó aplicando e aprendendo com o método MPP vamos lá primeiro assunto que eu tenho certeza que vai cair na sua prova que a banca funda até que adora é o assunto negação isso vai cair na tua prova então vamos lá coloquei aqui uma questãozinha para a gente tirar uma onda aqui na parada para cima deles primeira coisa que a gente vai fazer na questão a gente vai aplicar o método dos 50 que é a primeira técnica do método MPP qual é o mantra do método dos 50 sublinhar para interpretar então vamos lá começando aqui a brincadeira a negação da proposição se Maria é alta então Pedro é baixo é vamos lá então com o método do método dos 50 eu já sei ali qual é o assunto da questão qual é o assunto desse probleminha o assunto é negação só que ele tá querendo a negação de quem ele tá querendo a negação do ser então aí já tem que ser automático de tanto você né né aluno MPP assim né de tanto você praticar né o se a segunda técnica né que que diz a segunda técnica né qual é o mantra da segunda técnica estudar revisar e exercitar então de tanto você praticar a segunda técnica você já acaba memorizando qual é a mesma coisa que ele tava memorizando qual é o macete qual é o macete né qual é a técnica o que que eu tenho que fazer para negar o ser então opa já automático negação do ser então é uma né Negação do C, então, é o mané Então, de tanto você estudar, revisar e exercitar Você já memorizou isso Negação do C, então, é o mané Opa, o que significa o mané, Marcão? Mantém a primeira e nega a segunda Então, colocando em prática, como ficaria isso daí? Vamos lá Primeira coisa que você vai fazer Você vai trocar o C, então, pelo E Então, eu vou trocar aqui o C, então, pelo E Beleza E vou colocar o mané para jogar Não é isso? O que seria colocar o mané para jogar? Você vai manter a primeira E vai negar o quê? A segunda Você vai manter a primeira E vai negar a segunda Então, como ficaria a leitura A estrutura lógica dessa negação? Mantenha a primeira Vai ficar Maria é alta E nega a segunda Pedro não é baixo Vai ficar Pedro é baixo Então, a negação ficaria Maria é alta E Pedro é baixo Olhando aqui as opções Qual seria o gabarito? Letra E Letra E De Eu vou passar No meu concurso Legal? Então, é isso aí, família Esse é o método MPP Então, aluno MPP É assim Ele já olha a questão E já sabe o que tem que fazer Por quê? De tanto ele praticar ali a segunda técnica Estudar Revisar E exercitar Cara, ele já sabe o que tem que usar Então, negação do sentão Já é automático Caramba, é o mané É o mané E isso aí, cara Com certeza Vai fazer você ganhar tempo na prova E você vai poder Porque não tem só raciocínio lógico E você vai poder usar Esse tempo Para resolver outras questões Legal? Então, está aí A primeira questãozinha Já fui para a conta Passamos aí Para a segunda questão Segunda questão É de equivalência lógica Também é um assunto Que com certeza Vai cair na tua prova A banca Fundatec Adora esse assunto Então, vamos lá Está aqui o probleminha Simbora Método dos 50 neles Sublinhar para interpretar Dada a proposição Quando chove Não há aula ao ar livre Sua contrapositiva é Vamos lá Método dos 50 Sublinhar para interpretar Marcão Como é que eu sei que essa questão é de equivalência? Olha aqui a palavra mágica Está aqui Contrapositiva Sempre que aparecer essa expressão Contrapositiva Em outras palavras Ele está perguntando Da equivalência Do se então Porque o quando Nada mais é que um disfarce do se então Quando chove Não há aula ao ar livre Eu poderia reescrever essa frase Da seguinte forma Se chove Então Não há aula ao ar livre Então Pega essa visão O quando Nada mais é que o se então Está legal? O quando É um dos disfarces Do se então Então Contrapositiva É a equivalência Então ele está pedindo A equivalência lógica Dessa condicional A equivalência lógica Do se então E qual é a regrinha Para negar Né? Qual é a regrinha Né? Para aplicar A equivalência lógica Do se então Vamos lá É a regrinha Né? Vou colocar aqui no canto Equivalência 1 A contrapositiva Nada mais é que a equivalência 1 O que diz a regrinha Da equivalência 1 Do se então Mantenha o sem então Na frase Nega tudo E depois Inverte É isso Nega tudo E depois Inverte Então vamos lá Chove Vou negar tudo Chove Vai ficar Não Chove Não há aula Ao ar livre Negando Vai ficar Vai ficar A aula Ao ar livre Só que para ser equivalente Não basta só negar Tem que negar E inverter Então Quando você inverter Como ficaria a estrutura lógica Dá equivalência 1 Se a aula Ao ar livre Ao ar livre Não chove Olhando aqui as opções Gabarito Seria a letra B Marca o V da vitória E vai ser feliz Então Apareceu o nome Contrapositiva O que significa isso Equivalência 1 Do 100 Então Equivalência 1 Do 100 Então Nega tudo E depois Inverte Legal Ah Marcão Tudo lindo Pô Estou adorando a aula Pô Mas será que isso é verdade Será que realmente Né Esse método Funciona Então Para mostrar para vocês Que estamos No caminho certo E que o método Realmente funciona Coloquei aqui Um depoimento De um aluno nosso Que faz parte Do grupo Dos 5% Realmente É aquele depoimento Motivacional Então vamos lá Olá Na verdade Estou passando aqui Para agradecer A galera do MPP Que sem dúvida Fizeram a diferença Na minha aprovação Toda a parte De RNM E matemática Estudei 99% Com vocês E 1% Foi testando Outros métodos Preste atenção Que serviram Para me mostrar O quanto era Mais fácil Estudar por aqui Risos Aulas Aulas Simples Sem enrolação Ensinando atalhos Para ganhar tempo Em prova Enfim Muito obrigado Polícia Civil São Paulo Denis Portilho Karoski Então família Aqui É o que eu venho falando Para vocês Aqui Você tem Muito mais Que um curso Aqui você tem Um método Então para você Ter acesso A esse método Na íntegra Você tem Que fazer parte Do grupo Dos 5% Você tem Que fazer parte Do nosso Conteúdo Pago E está aqui O nosso curso Específico Voltado Para o concurso Da SUSEP Tá legal Quem tiver interesse Esse é o nosso curso Ele é focado Na banca Fundatec Tem todo O conteúdo Teórico E além disso Você vai estar Levando aí Dois bônus Exclusivos Então Não perca tempo Porque a tua Aprovação Tá aqui Se você seguir O método Se você Fizer ali Seguir ali O passo a passo O resultado É certo Marcão Valores Vamos lá Se fossemos cobrar Por tudo Que nós oferecemos Seu curso Sairia hoje Por 583 reais Mas hoje Você está levando Tudo isso Por 12 De 25,80 Beleza? 12 De 25 E 80 Ou 257 Até conferir aqui Ou 257 A vista O Júnior está colocando Aí no bate-papo O link do curso O WhatsApp dele E você que está assistindo Depois Nós colocamos Tudo aqui Na descrição Do vídeo Tá legal? Mas se você Quer tirar alguma dúvida Tá com dificuldade Para comprar Cara Adiciona aqui Esse é o telefone Do Júnior Vou colocar aqui Na telinha 021 Não pode esquecer Do 021 9702 99443 Pronto Aí manda uma mensagem Para ele Eu Quero Suzeb RS Que ele vai Entrar em contato Com você Manda uma mensagem Para ele aí Agora Que ele vai te ajudar Da melhor maneira Possível Legal? Então Já troquei uma ideia Já fiz aí o merchan Agora é com você E vamos Matar mais um probleminha Agora é sobre Tabela Verdade É outro assunto Que vai cair Na tua prova A Fundatec Adora esse tipo De questão Tá aí na tela Vamos lá Simbora Se RS E T São proposições Verdadeiras Então O valor lógico Da proposição Tal 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 É Vamos lá Aí é tabela Verdade Aí não tem jeito Vou colocar aqui A proposição A proposição É essa daqui Negação De R Ou S Ou Negação De T Esse tracinho Representa A negação O que significa Negação Negar É inverter Se for verdadeiro Fica falso E se for falso Fica verdadeiro Aí vamos lá É matemática Você está fazendo Uma conta Tá Vamos resolver aqui O parênteses Olha lá Negação De R Se o R É verdadeiro A negação Ela será Falsa Ou S Qual é o valor Do S Verdadeiro Ou Negação Do T Se o T É verdadeiro A negação É falsa Agora Eu tenho que lembrar Da tabuada Quem é esse cara aqui O V O V É o O O que diz a tabuada Do O Tudo F Dá F Caso contrário Dá V Então repetindo Então repetindo Tabuada Do O Tudo F Dá F Caso contrário Dá V Então Em outras palavras O que eu estou falando Para você Que só tem um caso Que dá falso Só dá falso Quando tudo é falso Então vamos lá Dentro do parênteses Falso Com verdadeiro No O Vai dar qual resultado Coloca aí para mim No bate-papo Vamos ver se você está Prestando atenção No que eu estou falando Só dá falso Quando tudo é falso É uma tabuada Né Isso não muda Ah Marcão Por que? Porque Deus quis Cara 2 vezes 2 Não é igual a 4 Desde que mundo É mundo Então Tudo F Dá F Acabou Né Para você ficar debatendo Então Marcão Se tudo F Dá F Caso contrário Dá V Então Falso Com verdadeiro No O Vai dar verdadeiro Isso aí O Aí do outro lado Tem um falso Aí a gente vai fazer De novo aqui Um cálculo Só que agora É verdadeiro Com falso Verdadeiro Com falso No O Vai dar falso Vai dar falso Verdadeiro Com falso No O Vai dar verdadeiro Por que? Que vai dar verdadeiro Porque só dá falso Quando tudo é falso Então Eu já sei Que o valor lógico Dessa sentença É verdadeiro Olhando aqui As opções Gabarito Letra B De bola E essa Foi a nossa Última Questão Eu não acredito Que essa aula Acabou É isso aí Família Finalizamos Mais um conteúdo Aqui para a SUSEP Com certeza Esse conteúdo Vai te ajudar Mas você sabe Que está faltando Aí algo mais E esse algo mais Você vai encontrar Onde? No nosso conteúdo Pago No grupo Dos 5% Não é um gasto É um investimento Com o primeiro salário Da SUSEP Cara Você Já paga aí Vários cursos Do MPP Então não é um gasto É um investimento Agora é com você E se você seguir o passo a passo O resultado É certo Beleza? E para finalizar Como sempre Eu deixo aqui Aquela mensagem Marota Para vocês E essa daqui Eu estou mantendo Porque é uma coisa Que eu acredito muito Suas atitudes de hoje São um rascunho De como será O seu amanhã Lembre-se disso Suas atitudes de hoje São um rascunho De como será O seu amanhã Faz o 3 Insista Persista E não desista Matemática É o que família? Para passar Valeu família Um abraço Tamo junto Valeu Tchau